Finalmente cheguei a Arcadia. Estamos esperando por isso. O que isso significa? Nada, Sr. Presidente. Vamos lá. Eu vim para este lugar para construir o impossível. Você vim para roubar o que nunca pudesse construir. A hum, capindo no capítulo de rome. Mesmo o que você respirou, foi expulso para o seu accounto. Bem, foi muito profundo, então você pode lembrar o seu gosto. Você vai para a Batispear, em Roland Hills. Isso vai te levar direto para o diabo. E então, todas as mortes serão pagadas em pleno. Vai à estação de metrô. Tá, aqui um detalhe. Eu tinha acontecido isso no último vídeo, mas eu não tinha certeza, se eu prefiro não comentar, que a família do Ryan morreu. Ela estava dentro do Submarino. E o Andrew explodiu o Submarino. Ah, olha lá. Eu pensei. Deixa eu ver, vai ser o seguinte. Seguir só um ultogênio líquido. Seria minha avaziada. Por que eu fiz aqui você? Essa é a mesma ideia. Eu acho que eu bem. Bom, também tinha uma coisa aqui que eu tinha... É. Eu posso dar um jeito de abrir ela. E vamos lá. Só vamos dar uma olhada para onde eu estou indo, que depois eu vou ter que passar ai né? Câmera e filme. Acho que eu devia ter feito aqui. Bora! Bora seguir o caminho que ele está nos... ... nos... ... nos pedindo. Também viu alguma cozinha aqui. Bom, a gente precisa gostar dessa posição. Alguém! Tem alguém lá! Estão em todos os lugares! Ei! Você pode me ajudar, cara? Você pode me ajudar? O que é cigarro? Cigarro do... Um dos dois, um da Mami, tira a vida, outro vice-versa. Mas tudo bem. Parece que eu tinha que iria se enterrar de um vidinho por aqui. Ai, que susto! Ok. Esse é novo. Ai, nascente! O cara que ele está cheio. Vou mandar com a câmera assim para ver se eu consigo tirar uma foto do cara. Ah! É... Bonny. Mais danos. Você não vai nem dizer o que ele é. Será que quanto mais... Será que quanto mais falta eu tirar desse cara? Mais dano eu vou dar? Acho que eu só não vou conseguir. Eu já tento acertar o dano nele. E não fui. Então eu mora só para seguir por enquanto. Opa. Agora isso a gente já tá. Ah, é bem fácil matar ele, pô. Um áudio aqui para vocês escutarem. Escuta aí enquanto eu vou ficar falando. Tá. Deixa só ver uma coisa bem aqui, ó. O projeto de arma tá cheio. Mas é bom, né? Que fique cheio. A gente não tá despediçando munição. Deve um agricultor não ser capaz de vender sua comida? Só um pequeno detalhe. Tem dois... Tem dois little systems nessa região. Ah, se aquele ali abre... Esse aqui... Eu pensei de novo. Pistola. Carcet. Não utilizei esse aqui pior nada. Pra cá. Aqui eu tô de boa. Ai, não. Não vi. Não vi isso. Não vi isso. Não vi isso. Não vi isso. Pera aí. Tá se entregando do novo. Deixa eu me curar aqui. Tem alguém que tá atrás de mim? Não. Como é que ele só vai vir vagabundo dele que tá dando. Eu tô vendo ele. Tá foda de vagabundo. Tá foda. Morri cara. Nossa, juro que minha vida tava cheia. Que raiva. Nossa, tá foda bem lá de trás, hein. Vou dar um curtinho aqui. Esse cara é bem aqui. O que eu tô te falando? Bora fotografar ele de novo. Vamos pegar ele. Eu estou com ele. Pegue ele! Eu quero fotografar porque eu já tirei a foto dele, eu sei. E se a gente encher a barra? Será que a gente iria mais alguma coisa? Bora tirar uma foto para a gente descobrir, né? Ah, está aí. Usar para mídia e aproveitar como conta sem sentido. Você verá coisas que outros percebem despercebidos e descobrirá coisas que outros percebem. Vizão raio-x. Bora usar! Então faz sentido sim! Eita! Eu pensei que tinha matado ainda. Então sei lá, tipo, o que é que está parecendo despercebido que eu estou vendo? O que eu não tinha visto agora, por acaso. Cadê? Deu. Deu. Deu uma vez que estou matando. Então bora, sempre que a gente poder, bora ficar tirando foto desses caras porque... Não a gente vai... É... Até ver se a gente tem um limite. A gente mato aquele cara ali ainda. Pronto. Acabei com o vídeo de desgraçado. É só dar uma olhada aqui, não estou perdendo nada. Estou por aqui e a gente veio para cá. Não foi, está certo. Estou tentando entrar nesse lado. Eu estou morrendo! Estava aí. Choque! Não! Choque! Choque! Morra! Está mais forte! Ah, é você que está indo. Nossa, que bancada. Se eu voltar lá atrás, eu vou dar outro corte. É, eu vou ter lá de trás mesmo. Tá, foi bem daqui. O bicho está bem ali. Se eu ir em cadeira, eu vou hackear ele aqui. Talvez ele nos ajude depois. Tá aí, hackeado. É... Preciso aumentar aqui as coisas. Isso não está... Ok, ok. Esse cara aqui eu não vou nem me preocupar em... em fotografar ele porque ele é bem fraquinho. Eu estou levando tudo para ele do file. Ah, depois eu vejo alguma coisa para comprar. Mas eu vou gastar o dinheiro, por quê? Porque eu estou... Estão levando tudo pra você. Eu vou gastar. Estão levando tudo pra você. Não! Não, não. Então eu... Espera aí, bora hackear esse negócio aqui. Olha aqui, olha. Um tuxo eletro. Eu quero gastar um pouco dinheiro nesse, que quem sabe mais tarde faça um voo para a gente. Só para a gente não ficar com despedição de dinheiro para a gente ficar pegando. Está sentindo para a caça. Estou vindo aqui. Foi, então bora dar uma olhada assim. É o raio que eu quero. Está tirando alguém lá embaixo. Inclusive, sei que uma escada não funciona. Cara, por que está me acertando? Essa é a pergunta. O que eu estava mirando? O que eu estava mirando? O que eu estava mirando? Olha aqui. Pronto. Ficou uma escada mesmo. Tá. Abrir isso aqui, certo. Dispulso da cadáver. Cartucho elétrico que eu acabei de gastar dinheiro comprando. Um monte. Parabéns para mim. De médico. É para... Cá. 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 O bicho me saiu aqui. Cá. Olá, Pangerine! Por que eu estou gastando balaneta? Eu já estava... ...se estunado ela antes. Isso é mais um. Isso aqui que morreu. Continuando. Não precisa do que ter criminado. Essa sala aqui é uma sala que vale a pena investigar. Visto que ela é... Opa! Bom saber. Minha mira está... ...malzinha. Tem uma aqui. Aqui tem uma... Eu vi. Caraca! 1 a 0. Tem que ser esse lado aqui. Quantas balas eu vou ter que gastar para tirar cada vez? Entrogênio líquido. Fazer o cadáver ali. Já peguei tudo. E eu vi bem aqui. Tá. Bandagem... Ih, um gatinho morreu. Tadinho, um gatinho. E... Quero pegar a bandagem. Isso vai dar. Esse aqui eu não tinha visto também. Tá. Bora arraquecer esse aqui. Tá. Não tem que ter sinal que ela vem. E cola. Tô ouvindo barulho. Opa, meu irmão. Ele deu uma girada. Que legal. Mas... É... Prega que é difícil aí. É... Tanto faz. Esse aqui eu já matei. Bora... Essas são duas armadilhas que a gente está usando no combo. Cartucho. Dinheiro. Dinheiro. É... Doris é estranha pode dizer dinheiro escrito. Ele dá uma hilera aqui pra ver se não tem nada aqui. Por cima não por baixo. É o limite na verdade. Não tem mais nada pra ir mesmo não. Morreu. O que é essa ferramenta? Event. Ok. Terminal de saúde. Trava de segurança. Bora recalcar o Terminal de Saúde. Deixa eu tirar o que é isso. É só pra comprar outras coisas. Bora manter a câmera nossos olhos. Opa! Nossa! Eu vi de cara com isso. Maneu a pistola. Mateu a câmera no sabão. Então vocês vão ficar vendo muito estranho. Desculpe, mas caso ele apareça, quero tirar a fotografia dele. Dele. Será diferente. Isso vai me levar aonde? Esse objetivo tá bem ali, né? Esse objetivo é... Então é o seguinte. Como esse lugar vai... Como esse caminho vai me levar a outro lugar. Eu vou dar uma olhada nele aqui, ó. Deixa eu ver. Eu já vou pra outro lugar. Então bora ficar aqui. Bora dar uma olhada aqui. Ai, ai. Ai, ai. Ai, tá aqui, tá por aqui, tá por aqui. Cacete que vem ali. Olha ele. Tá, agora a gente mata ele. Tá, agora a gente mata ele. Matei. Tô comendo decer depois de ter problema pra subir. Tá, bora voltar pra lá. A gente tava... Taurou um tiro. Bora ignorar. Opa. Eu vi. E vi bem aqui, ó. Espedido. Agora a gente vai seguir o caminho que ele nos pediu. Ah, sim. Óbvio. Com a câmera nos olhos. Amém. Achei um. Deixa eu usar o terminal de saúde aqui. Pra qualquer coisa. Não vou. Acho que eu vou dar um corte. Não ia dar, mas eu vou. Pronto. Hackeado. Bora segurar. Vamos preparar pra briga, né. Vai. Vou começar a brigar com você. Ai. Vou pegar direito. Ai. Errei. Pera aí. Não, pera aí. Vou fotografar o Big Daddy, obviamente, antes. B? Por que B, cara? Foi boa a foto. Foi boa. Quer dizer que eu sou o péssimo fotógrafo, por acaso? Arma, né? Eu tenho isso na arma. Ai. Pera. Lança outro negócio. Aí. Isso aqui. Peguei. Chupa aí, ó. Chupa aí. Chupa aí. Me mexe rápido. Eu sou mais rápido que você. Opa. Seria mais pra você pegar o Snow. Toma, Litty. Ai. Sai de cima de mim. Olha, eu fui... Errou. Pô. Seria mais pena agora se eu te matasse. Eu acho que eu disse esse negócio aqui foi... Ah, foi até que fácil o Big Daddy, pô. Rose. Desculpa, Lido System, mas você é minha. Vou te resgatar. Tchau. 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 E aí? Tchau. Tchau. Estonaide. Dá para matar ele assim que dá a mão mesmo. Ela falou que ele é o presente, vem aqui. Muito agradecido. Aprendido de Hada, saqueador. Uma das mais populares da Hacksmart Uma das criações mais populares da Hacksmart permite acessar lugares que querem que fique bem longe. Recombine-se já e vá hackear. dificuldade né aqui é concentrado segurar até o féssimo é é nesse que quer fazer pra ele bora fazer uma abertura de esse aqui aí tá aí esse aqui ó que liberou eu posso dar mais um agora vou fazer uma abertura de a elétrica nível 2 esse é o é bom pegar uma evolução peraí não vou pegar nenhum desse vou deixar ele se eliminar vou pegar também melhoria de saúde ok melhoria de iv também ok vou pegar raio nível 2 economizar eu tô tentando problema com a questão do iv na hora que eu tô gostando pra cacete tá ok é você que ele comentou um pouquinho a barra foi perceptível vamos seguir o caminho aqui raio elétrico nível 2 é exatamente isso que eu queria eu quero esse aqui como já tá aqui todinho que eu queria força né tá de boa quando vier mais alguma eu vejo olha só eu preciso também golpe furtivo é bom golpe furtivo é bom peraí eu tô em curso de combate colocar golpe furtivo ok agora sim eu tô com zero adam sério eu tô vendo alguma coisa aqui ó tá ali tá ali eu tô aqui eu tô com zero eu tô com cacete eu tô com cacete eu tô com cacete então peraí sim tem que precisar mais de você vai não Não posso deixar esse negócio de olho e meio. Cadê? Para pegar os seus restos. Não! Mas está bem aqui embaixo. Agora vou ter que dar uma volta para subir isso aqui. Minima cada mininha pessoa. Não, não dá para subir por aqui, de bom. Tá, ok. Deixa eu dar uma olhada aqui para não ter nenhum ponto de acesso. É uma pedidação de esses aí. Aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Estava esperando o Ryan acabar de falar para eu hackear esse negócio aqui. É para ele incomodar. Pronto. Bebida... Ah! Bebida alcoólica aumenta... Então... Ai que medo. É que medo. Já, já, já brinquei a terra. Já, é... Dá uma olhada no diário. O momento que chegamos aqui... Mãe... Mãe! Mãe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que ela estava tendo algum tipo de descanso. E então eu percebi... Trelas! Trelas! Eu nunca vi uma antes. Eu pensei que eles eram monstros. Oh, Sami... Talvez nós nunca deveríamos ter chegado a esse lugar. Por favor. Eu tenho um agente que me escuta. Eu não sou um tipo de batista. Mas eu acho que o Ryan apenas matou a Arcadia. O cara colocou algo... Fale no ar. Você se afirou esse lugar. No meio do oceano, boy. Todo o oxigênio vem dos árvores. Sem árvores, sem oxigênio. Dê-me uma espécie para pegar. A mulher de Ryan na Arcadia é uma velha de Beti chamada Langford. Uma coisa bem, mas não a pessoa fazendo um trabalho por um dólar. Ela ainda está caindo? Eu tenho certeza que ela vai salvar as árvores. Depois disso, ela plantou as coisas. Isso, porque o cara pode ir com um jogador. Novo objetivo. Encontro e Julia Langford. Tadinho do que ele fez! O que eu vi eu vendo aqui o buraco? Tinha que dar algo para não acabar a fase tão fácil né? Um objetivo né? Tão a câmera bem aqui ó. Minhas árvores? Não foi você, foi isso? Não... Ryan... Eu acho que eu tenho uma maneira de salvar os árvores, é um vector genético que... Oh, olha quem eu estou falando... Poder você achar uma pesquisa de Rota Gallagher para mim? Olha no grotto, eu tenho que continuar trabalhando enquanto há tempo! Isso foi nosso casa! Desculpa! O que é isso? Esses caras aqui são... Os da mãe... Valeu! Tá, tem o Big Daddy ali com uma liderocista, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai atacar o Big Daddy e... Enquanto a gente vai atacando a gente, a gente vai... Algo já fotografado, bônus... Ok, mas... Não sei se não quer dizer que esse era o mesmo que estava lá... A cidade, a cidade, não vai deixar ninguém fora do evento deste tipo de emergência! Entra que nós vamos pegar essas árvores, ou você é um residente permanente! E vamos tentar... Tô preso! Quase que eu pego! Não, cobrinho! Eu quero testar uma coisa... Cartucho, né? Vem a carro! Pra ficar despedição muito top O que está acontecendo com você, Sr. P? Ficou ali. Não! 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 Obrigada! Ou não. Acho que não tem problema depois. O nível de oxigênio é crítico. O Bokkino iniciou. Todas as portas de Volcano estão feitas. Obrigada! E é isso aí. Como eu falei, se gostaram, clique no gostei. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Lembrando que se você perdeu o episódio desta série, é só se inscrever. Tem um link na edição de todos os episódios. Falo para vocês.